Oi, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as notícias do Judiciário. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão que decretou a quebra de sigilo telemático e determinou a Google Brasil Internet o fornecimento de dados destinados à investigação criminal para apurar a prática de racismo durante a transmissão de um programa na internet. Para os magistrados, a atividade de comunicação investigada ocorreu em território nacional, devendo se submeter à disciplina da jurisdição brasileira, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal Regional Federal da Terceira Em cinco dias de trabalho, a Justiça do Acre resolveu 250 processos de violência doméstica e familiar. Foi durante a concentração de audiências de casos de violência doméstica na comarca de Rio Branco. O número de processos destes casos é muito grande e a Justiça quer dar uma resposta rápida à sociedade. Em 2023, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, quase 1.500 mulheres foram mortas no Brasil por razões de gênero, 8% a mais que no ano anterior. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.